Agora nós vamos adrenalizar geral, sabe por quê? É a segunda reportagem da prova de Bonito, que aconteceu lá em Bonito. Claro, todo mundo sabe que a prova é em Bonito. E meu amigo Paulo Cruz, jornalista mais estourado do momento, também esteve por lá e vai trazer muitas novidades pra gente. Olha, muita aventura e, claro, belas paisagens. E você acompanha agora aqui no Bahia Motor. O circuito indoor é uma acirrada competição, onde as máquinas precisam de muita preparação e os pilotos de muito braço para vencer as provas. Começa com os quadriciclos, correndo numa pista fechada. Vence quem fizer o percurso no menor tempo possível. As máquinas literalmente voam baixo, dando um show na terra. Vence quem fizer o percurso no menor tempo possível. Os UTVs com seus motores mais fortes e rápidos aceleram forte. Algumas dessas máquinas tem motores que passam dos 170 cv de potência e custam mais de 120 mil reais. Máquinas que proporcionam fortes emoções e muita alegria. Máquinas que proporcionam fortes emoções. A categoria dos jipes é uma das mais interessantes. Aqui podemos ver picapes super preparadas, como essa Dodge Dakota, que ganhou suspensão elevada e pneus de trator. Mesmo com todo o tamanho, acabou ficando num dos obstáculos da pista. Máquinas que proporcionam fortes emoções. Máquinas que proporcionam fortes emoções. Máquinas que proporcionam fortes emoções. Essa F75 com motor Chevrolet de 6 cilindros é outra gigante. Uma verdadeira Bigfoot passou sem dificuldades pela pista. As Ford F-150, gigantes na hora do trabalho, apareceram por aqui em versões ainda maiores. Com pneus especiais, suspensão elevada e reforçada. Além de motores com mais potência. O resultado pode ser visto nessas imagens. A última prova é o arrancadão na lama. Lado a lado, os veículos aceleram forte para vencer os 200 metros de pura lama e água. A emoção aqui é garantida.